Ela tem um gato especial Ninguém viu igual Eles nunca se dão mal Uma dupla radical Mas que menina Ela é super Tem meu feitiço A Sabrina Não é divertido Tem mais gira Tudo de encanto E alegria Mas que menina Ela é super Tem meu feitiço A Sabrina Mas que encanto De menina Sabrina Mas que encanto De menina Sabrina Mas que encanto De menina Ela é super Sabrina A Sabrina Sou Que encanto meu bela Esses livros pesa 1 tonelada Como é que eles querem que a gente carregue isso tudo? Precisamos de uns cartões de golfe De preferência com o Tiger Woods jogando Dá licença, Spell Ah, então quer dizer que vocês plebeias notaram que eu perdi uns quilinhos? Hum, esqueceu o cérebro em casa de novo? Ah, querida, está tentando ser engraçada, é? Eu tô falando do meu novo visual super magra Como a Kate magra, super modelo Ai, como eu sou boba Eu pensei que estivesse falando da super magra, a morta-viba Doidas Eu tenho que admitir que essa calça é bem útil Olha só os meninos babando por calça dela Ah, que isso, Chloe? Eu não ligo para o que os outros pensam Eu aposto que você liga para o que o Harvey pensa O que vocês acham da calça tipo Kate magra da Jim? Não importa o que eu penso, importa o que todo mundo pensa O que você pensa, Harvey? Do visual da Kate magra? Muitos meninos gostam desse visual Sério? Acha isso? Bom, é que eu... Vamos, Chloe Para onde nós vamos? Ao shopping Ai, eca Uh, que menina magra, lado errado Identificando os vermes Isso sim é que é legal O que você acha? Acho que vamos precisar de uma calçadeira para entrar nas calças Elas são muito pequenas Bom, elas só vêm num tamanho, magro Então é bom servir Eeeh, nada de tirar roupa na frente do gatinho, hein? Qual é a graça? É um gato tagarela e eu me surpreendo toda vez Teve permissão para contar a um mortal sobre o seu segredo e você escolheu ela A gosto não se discute Consegui! Já vestiu? Não, só passou do tornozelo Agora é a parte difícil Quase fechando Quase, quase Quase Foi quase Como querem que a gente use isso se não dá para abotoar? Peraí, eu tenho a solução Vão conseguir abotoar essas calças rapidinho Eu acho perigoso Oh, não, 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 não Eu só vou abrir aqui e... Oh, oh, oh Esqueci de limpar Ah O gato é seu Você vai primeiro Eu não sei se isso é uma boa ideia É só relaxar e o que quer que faça, não olhe para a luz Tá brincadeirinha Funcionou, funcionou, funcionou Agora eu vou arrasar Agora eu vou arrasar Eu acho que eu vou... Salei, você está bem? Engoliu o botão? Engoli Mas não é como entrou que me preocupa E sim, como é que vai sair? É, eu acho que está na hora de usar um feitiço E fazer aparecer calças que sirvam na gente Não, feitiço não Podemos fazer isso sozinhas O que são uns quilos a mais? Temos que ver o que comer Eu só estou vendo Não foi o que eu quis dizer Daqui para frente, só vamos comer coisas saudáveis Separei essas comidas para a gente começar Feijão de soja, carne moída de soja E meu prato favorito, tofu no espeto E depois que nós terminarmos de comer Doce de feijão ao molho de soja Tem que ter um jeitinho mais fácil E tem exercício Olha, Chloe, você me orgulha Que tipo de exercício você está pensando? Uma caminhada até o jarro assombrado Muito tempo Eu devia ter pensado nisso há muito tempo Está coçando, está coçando, está coçando Enxantra Eu aposto que alguma praga da enxantra Ai, possa parar, por favor, possa parar Me dá um segundo, eu estou procurando a cura Acho que é isso Achei, enfeitiçando a coceira Tia, eu posso? Sabrina, coça as minhas costas Eu posso qualquer coisa, mas coça aqui Qualquer coisa? Isso, sobe, 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 sobe Desce, desce Direita Esquerda Para a direita, para a direita Isso, aí mesmo Isso Agora tem que fazer uma coisinha para a gente Queremos um feitiço para emagrecer Para usar as calças novas Tipo Kate magra De jeito nenhum Vocês estão lindas assim como estão Se quiserem, ajuda a tirarem as calças É que o problema não é a calça Somos nós Se perdermos alguns quilinhos, vamos ser como as supermodelos Não está vendo? Temos que entrar em forma para caber Ela não é o máximo Parece mais uma caveira Eu tenho cabos de vassoura mais bonitinhos Ai, está coçando, está coçando, está coçando Arranhador, o meu amiguinho de madeira especial Ai, é, que coçada gostosa Espera aí, não é um feitiço de coceira É o salém Vamos atacar as pelas pulgas Algum problema, senhoritas? Hora do banho, parceiro Banho? Quer dizer, com água e com bolhas entrando no meu nariz E aquela esfregação? Vocês não vão me pegar vivo? Salém Volta aqui, não fuja não, ouviu? Volta já aqui, seu saco de pulgas A barra está limpa Já está na hora de apelar para um feitiço Farem Se vocês querem me abrir, respondam as perguntas que farei a seguir Pode mandar Como se chamam, hein? É Sabrina E o meu é Chloe O que vocês querem? Entrar nas nossas calças Quais as suas cores favoritas? Azul, não, laranja, vermelho, desculpe, roxo Não, é que sobra um lugar no meu coração para o preto Preto não é cor, é ausência de cor Pensei que foi sobrão Não, isso não importa Eu prefiro vermelho Por isso depende para quem o jarro perguntou Não importa Pegue esse feitiço Se pensam que são gordas por causa da vaidade E perderam toda a sua sanidade Subam nesta balança mágica sem medo Isso não vai falhar Mas é segredo Tô gostando, tô gostando Magras, vamos ficar Com menos peso vocês vão ficar E o feitiço fará encolher E pensar Olha, já perdemos peso Vamos ficar iguais a Kate Magra E por que estou tendo um mau pressentimento? Uh, a calça serviu como uma luva Como uma luva cirúrgica A Jen vai ficar com muita inveja Uh, vamos ver se o Harvey vai se entregar ao nosso incrível visual Oi, Harvey Ele nem me notou Ele nem me deu uma olhada Vamos dar um jeito nisso Oi, Harvey E aí? E aí? Você não notou nada diferente em mim? É, o seu cabelo Tá dividido no meio, né? Não, você cortou Cortou o cabelo, não foi? Óculos Tá usando óculos? Eu nunca usei óculos Kate Magra Kate Magra Tô usando uma calça tipo Kate Magra Kate quem? Ah, eu sabia que era isso Olha, é a Jen Capricha na postura Jen Adorei o seu modelito O que é isso? Por que as nossas calças estão enormes? Acho que não são as calças Acho que somos nós Não perdemos só uns quilinhos Perdemos também muitos centímetros Estamos encolhendo! Como é que pode? Estamos encolhendo Bom, isso é ótimo pra minha carreira no basquete Essa é ótima, Spellman Bom trabalho Não acredito que você me meteu nisso Eu? Olha aqui, pergunta de novo O quê? O que eu notei de diferente em vocês Além dela estar 60 centímetros menor O quê? Não, eu ia dizer As suas calças Belas calças Posso falar com você um segundo? O que é? O que vamos fazer? Dizer que precisamos de mais cálcio na nossa dieta Você não entende? Vamos continuar a encolher até revertermos o feitiço Vocês vão comer os sanduíches ou não vão? Pode comer, tá? Obrigado Já falei das calças lindas? Presta atenção A gente engatinha até a porta, tá? No três Um, dois, três Nossa! As alunas estão ficando menores a cada ano que passa Temos que voltar pra casa e reajustar a balança mágica É o único jeito de reverter o feitiço Pulando por aí dentro de uma meia gigante É, temos estilo Cuidado com os gigantes Lápis número dois Lançando Para os armários, corre Não pode ficar pior Eu tava errada Estamos presas O lado bom Acho que vamos melhorar o nosso visual Até que enfim, calças que servem É a Jen Espera aí, deixa eu pegar minha bolsa Isso aqui é melhor do que andar na montanha-russa É a nossa chance Descansa antes de tentar Acho que não vai dar Anda logo, me ajuda Vamos achar alguma coisa pra descermos daqui Ah, é Eu tenho certeza que a Jen tem um paraquedas E provavelmente tá perto do bungee jump E esquece Eu sinto o cheiro de manteiga Estamos fritas Eu posso ver as manchetes Chloe, Flanny e amiga morrem em louco incidente da moda E amiga? Eu sou e amiga? É, mas a culpa é sua, ué Minha culpa? Você mesma disse que se perdéssemos uns quilinhos seríamos populares Tá bom, foi um plano ruim, mas eu só tenho 12 anos Ih, tá sentada no quê? Num fio dental, por quê? Ah, não Ah, não Ah, não Não, não Acho que esse fio dental vai aguentar Se não aguentar, relaxa Você não passa do chão Ai Que que é, hein? Tenha um pouco de consideração com a gente Ninguém gosta de gente porca É, podia ser pior Não diz isso Não diz o quê? Não diz o que você está pra dizer Como, por exemplo, pelo menos não tá chovendo? Você tinha que dizer Acho que não vamos conseguir Não podemos nadar, a corrente é muito forte Vamos ser arrastadas Não vamos ter que nadar Pegue esse papel de bala Ah, lembra das aulas de origami no acampamento? Deixa comigo, eu sou fera nisso Olha, um búfalo de papel Eu estava pensando num barco Estamos em perigo Poeiros a nossa proa Cadê? Proa Proa é este bordo Onde é a proa? Na nossa frente A proa fica na frente Então por que não diz logo Na frente? Rema, rema Harvey, ele é a nova chance Rápido, pega o cadarço Estranho Por que Harvey encheu a bainha com terra? É um garoto E eles não precisam de razão pra nada A Sabrina perdeu o ônibus Espero que esteja bem Ela deve estar inventando moda Com as amigas clones dela Que isso, Pi? A Sabrina não era assim Quer dizer, não era assim até hoje E o que é que essa magra dessa Kate tem demais? Eu acho que eu vi o apêndice dela pulando Eu não entendo as meninas querendo ficar esqueléticas Pra entrar nessas calças mínimas Não entende? O slogan do Harvey é Seja você mesmo Eu pensei que o seu slogan fosse que as meninas são iguais Mas o meu slogan de retirada é Seja você mesmo Isso não é engraçado? Se tivéssemos sido nós mesmas, isso não teria acontecido Sabrina, nós só temos que usar a balança de novo Por exemplo, eu adoro usar roupas largas Com bolsos pra guardar coisas Onde eu ia guardar minhas minhocas? Minhocas? Onde? Caramba, até a minhoca tá enjoada Vem comigo Chegamos à minha casa, tá pronta? Tô pronta pra quê? Três lindas jovens da escola Somos três lindas jovens da escola Olá, Harvey Oi Somos três lindas jovens da escola É tão engraçado Pelo menos você pode ter ganho dez milhões de dólares Olha a balança mágica Essa não Como é que vamos conseguir chegar até lá? Salém A hora do jantar Vamos pular no salém Vai até a orelha dele e grita socorro Vou dizer uma coisa O único jeito de me fazer pular dessa mesa Vai ser me empurrando daqui Ah, espera um momentinho aí Ainda não está na hora do lanche Ah, eu disse hora do lanche Mas era hora do banho Uma armadilha É pro seu próprio bem, Salém Olha o que eu tenho Pulgas se foram Eu tenho novidades pra você Salém também se for Salém, fica quieto Temos que chegar ao ouvido dele Não Vamos pular Tudo bem, tudo bem Talvez eu precise mesmo de um banho Não, não Esses shampoos acabam com o brilho do meu lindo pelo Olha, é a balança Só mais um pouco e... Ah, não Você é muito radical Mamãe vai gostar de saber que as aulas de ginástica não foram à toa Essa coisa toda de ficar magra foi ridícula É Eu não preciso ficar usando roupa de magra pra ser bonita Eu não acredito que possa ter sido tão fútil É sim, você foi muito fútil Obrigada, eu teria conseguido sem sua ajuda Vocês usaram o jarro assombrado sem permissão? Ah, por que perguntou? Eu tô congelando Quem é que tem um secador? Quem é? Você está ouvindo de quem? Você está ouvindo com seus mães Doi, doi, doi. Savage, me love you. O que? O que? O que?